Inteligência artificial. Será que podemos utilizar a inteligência artificial para os nossos estudos teológicos? Para testar os nossos conhecimentos sobre doutrina católica? E como eu disse, para aprimorar aquilo que conhecemos sobre o magistério da igreja, a vida dos santos, aspectos bíblicos? Vamos fazer um teste maravilhoso hoje aqui com a inteligência artificial depois da vinheta. Amor à Imaculada sempre! Deus abençoe você! Eu sou o Diácono João Vítor Mariano. Seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Quero convidar você a evangelizar comigo. Como? Vamos fazer esse vídeo chegar a mais católicos. Clique agora em curtir. Dê um like nesse vídeo. Inscreva-se em nosso canal e clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Com o advento das tecnologias de internet, sobretudo inteligência artificial, que tem assustado muitas pessoas. Será que podemos fazer o uso fruto desse tipo de tecnologia para aprimorarmos o nosso conhecimento? Ou até mesmo testar o nosso conhecimento? Por exemplo, propondo um debate aqui, simular um debate teológico com a inteligência artificial. Para aprimorarmos e testarmos os nossos conhecimentos sobre doutrina católica, vamos fazer esse teste hoje juntos. E daqui a pouquinho eu explico então para você como se dará. Antes, quero convidar você a fazer uma doação para o nosso canal. Isso é muito importante para que possamos continuar o nosso propósito de gravar de segunda a sexta. E no final deste vídeo eu quero te explicar como vai acontecer a terceira turma da Escola de Maria. Muitas pessoas perguntando, com dúvidas. Eu vou tirar algumas dúvidas para que você faça parte. E garanta uma das últimas vagas que temos. Bom, como vai ser aqui o teste? Nós vamos utilizar a inteligência artificial chamada de ChatGPT. Que é aí uma das precursoras desse novo tempo. Onde você pode perguntar para a inteligência artificial sobre qualquer tema que ela te responde. Vou pedir para que esta inteligência artificial simule ser um ferrenho conhecedor do tema. Por exemplo, um protestante que quer debater sobre o tema. E vou propor o debate sobre o dogma da maternidade divina. Por quê? Porque é um tema que eu domino aqui, de certa forma, com alguns argumentos bíblicos e da patrística que eu já sei de cor. Isso vai facilitar o dinamismo do debate. Utilizei dois plugins aqui. Um para que eu possa falar e a inteligência artificial reconhecer o texto daquilo que eu falo. E, consequentemente, depois ela vai responder. E nós vamos utilizar um segundo plugin para que você possa ouvir como se fosse um humano a nos responder as nossas objeções. Claro que eu fiz alguns testes antes, até para ver se isso era possível. E tem algumas questões bíblicas que a inteligência artificial não vai pronunciar certo. Por exemplo, a notação protestante é o livro, o capítulo, dois pontos, versículo. Aí ele vai falar assim, hora tal, minuto tal. Ele não entende a notação bíblica. Mas a inteligência artificial sabe que é um texto bíblico. Vocês vão ver aqui isso. Então é só para vocês ignorarem essa parte aí, onde o texto vai ser narrado de forma diferente daquilo que está escrito. Mas vocês vão entender. Vamos fazer esse debate aqui, sem mais delongas. A introdução de hoje foi mais longa, mas totalmente necessária, para que nós possamos fazer esse experimento juntos com vocês. Vamos debater sobre o dogma da maternidade divina. Simule ser um protestante ferrenho e conhecedor do assunto. A única regra do debate é que as respostas sejam sucintas. No máximo, oito linhas de respostas. Podemos começar? Pode ser? Então, eu vou colocar aqui para vocês a primeira resposta da inteligência, tá bom? Claro. Vamos começar o debate sobre o dogma da maternidade divina. Como protestante, afirmo que o título Mãe de Deus atribuído a Maria pode levar a uma confusão teológica. Embora Jesus seja verdadeiramente Deus, a ênfase deve estar em sua natureza divina eterna, não na maternidade humana de Maria. O termo pode sugerir, erroneamente, que Maria é de alguma forma a origem da divindade de Cristo, o que compromete a doutrina da trindade e a singularidade de Deus como o único Criador. Quando nós, católicos, afirmamos que Maria é Mãe de Deus, afirmamos tendo a ótica voltada para Jesus Cristo, que é todo homem e todo Deus. Isso nos ensina a teologia por meio da união hipostática. Ele é todo homem e todo Deus. Portanto, quando afirmamos que Maria é Mãe de Deus, afirmamos isso em Jesus Cristo, pois a natureza humana não se separa da natureza divina em nosso Senhor Jesus Cristo. O que você tem para argumentar contra essa objeção? A questão da união hipostática é crucial, mas a objeção é que o título Mãe de Deus pode implicar que Maria tenha uma influência direta sobre a natureza divina de Cristo, o que não é o caso. A união hipostática afirma que Jesus é simultaneamente Deus e homem, mas isso não altera a origem da divindade que é eterna e não criada. A preocupação é que, ao afirmar Maria como Mãe de Deus, se possa dar a impressão de que Maria contribui ou tem algum poder sobre a divindade de Jesus, o que poderia ser mal interpretado como uma forma de cosmovisão que não é cristã. Pensa comigo, Cristo poderia ter descido já todo pronto, em carne e osso, mas João 14 vai dizer que ele tabernaculou entre nós, se encarnou, e ele o faz por meio do ventre da Virgem Maria. Isaías capítulo 7, versículo 14, Lucas capítulo 1, versículo 43, e também os pais da igreja vão abonar o dogma que foi promulgado em 431 no concílio de Éfeso. O que você tem para argumentar contra isso? O ponto é que, embora Cristo tenha se encarnado através de Maria, o título Mãe de Deus pode desviar o foco da origem eterna e divina de Cristo. A ênfase deve estar na natureza divina de Jesus, que é eterna e não criada. O concílio de Éfeso, em 431, reafirmou a divindade de Cristo, mas não é necessário usar o título Mãe de Deus para manter essa crença. Além disso, a preocupação é que tal título possa obscurecer a distinção entre a natureza divina e a humana, levando a uma compreensão incorreta da trindade e da relação entre Deus e Cristo. Você tenta fazer uma inferência e inverter aquilo que a história nos ensinou, porque o concílio de Éfeso, em 431, chamou sim a Virgem Maria de Mãe de Deus, utilizando o termo teotócos, contrapondo e combatendo aquilo que você disse agora, que é uma heresia conhecida como heresia nestoriana. O concílio de Éfeso usou o termo Mãe de Deus para combater a heresia nestoriana, que separava a natureza divina e humana de Cristo. No entanto, a questão é que o uso do título pode ainda levantar confusão sobre a natureza da divindade. A ênfase deve ser na correta compreensão da união hipostática sem dar margem a interpretações que possam sugerir que Maria tem algum papel ativo ou influência na divindade de Cristo. A discussão continua sendo sobre a clareza teológica e a proteção da doutrina da trindade. Se não é importante denotar que Cristo teve uma mãe e mãe da natureza humana, mas mãe de um Deus presente em Jesus Cristo, por que a Bíblia o faz em Isaías 7,14, dizendo que uma virgem vai gerar o Emmanuel, Deus conosco? E por que Isabel em Lucas 1,43 usa o termo Mãe do meu Senhor? Kyrios em grego. É importante reconhecer que Maria é mãe da natureza humana de Cristo, como afirmado em Isaías 7,14 e Lucas 1,43. A Bíblia usa esses termos para enfatizar a encarnação e a presença divina em Jesus. A questão é se o título Mãe de Deus pode ser mal interpretado como uma implicação na origem ou influência da divindade de Cristo, o que não é a intenção. A ênfase deve ser na união das duas naturezas em uma única pessoa, sem comprometer a pureza da doutrina sobre a natureza divina eterna e a distinção dentro da trindade. Justamente, e você parece concordar comigo, o dogma da maternidade divina tratava de uma questão cristológica, ou seja, ele colabora para o entendimento dos cristãos de que Cristo é todo homem e todo Deus e que essas naturezas não se separam e não podem caminhar de forma separada. Portanto, os pais da igreja e as sagradas escrituras abonam o dogma que foi promulgado no concílio de Éfeso, contrapondo o pensamento protestante. Você tem razão ao afirmar que o dogma da maternidade divina é essencial para afirmar a união das naturezas divina e humana em Cristo. O concílio de Éfeso e os pais da igreja estabeleceram este dogma para combater heresias e esclarecer a doutrina cristã sobre a encarnação. A utilização do termo Mãe de Deus visa garantir que a compreensão da natureza de Cristo seja fiel à fé cristã primitiva e às escrituras, ressaltando que a natureza divina e humana de Cristo são inseparáveis. Então, claramente, você concorda com o dogma da maternidade divina. E, por fim, eu gostaria de saber se há algum contraponto bíblico que você queira colocar acerca do tema. Embora o dogma da maternidade divina seja defendido com base na tradição e nas decisões do concílio de Éfeso, algumas objeções bíblicas podem ser levantadas. Títulos e implicações Em algumas passagens, a Bíblia usa títulos que enfatizam a humanidade de Jesus sem necessariamente atribuir a Maria um papel na divindade. Por exemplo, Jesus é chamado de Filho do Homem, Mateus 8 horas e 20 minutos, que destaca sua humanidade, mas não faz referência à divindade de Maria. Ênfase na natureza divina, a Bíblia frequentemente enfatiza que Deus é eterno e não criado, João 1.14, e que Maria deu à luz a Jesus em sua natureza humana. Assim, alguns argumentam que o título Mãe de Deus pode ser interpretado como uma confusão na distinção entre as naturezas humana e divina de Cristo. Esses pontos servem como questões para reflexão e discussão, mas não negam a importância do dogma na compreensão da encarnação. O ponto é que o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, que são considerados os sinóticos, falam da humanidade de Jesus. Obviamente, o texto citado em João 1.14 denota o verbo que estava em Deus desde toda a eternidade, e este verbo é o próprio Deus. E ele se encarna, assumindo a condição humana, em Jesus Cristo, e assim o faz por meio do ventre da Virgem Maria. Portanto, é inegável que ela é a Mãe de Deus em Jesus Cristo. Você está correto ao afirmar que os evangelhos sinóticos e o evangelho de João corroboram a encarnação de Cristo como Deus e homem. A narrativa de João 1.14 destaca a divindade do verbo que se fez carne, e os sinóticos confirmam a humanidade de Jesus. O dogma da maternidade divina, portanto, é uma forma de afirmar a totalidade da encarnação, Maria, enquanto Mãe da natureza humana de Jesus, é também reconhecida como Mãe de Deus no sentido de que ela deu à luz a Jesus, que é Deus. A doutrina busca refletir essa união inseparável das naturezas em Cristo, conforme afirmado pelo concílio de Éfeso. Mas você não parece um protestante ferrenho e conhecedor do tema, porque está concordando comigo. Portanto, quero finalizar citando os pais da igreja, São Dionísio, São Justino de Roma, Santo Efraim e vários outros, como por exemplo o próprio Santo Agostinho, não tinham dificuldade em afirmar que Maria é a Mãe de Deus, porque simplesmente Jesus Cristo é Deus. Você quer utilizar a patrologia para contra-argumentar? Como protestante ferrenho, devo destacar que, embora os pais da igreja, como São Dionísio e Santo Agostinho, tenham aceitado o título Mãe de Deus, a questão permanece sobre a precisão teológica do título. Patologia e interpretação, o uso de termos teológicos deve ser cuidadosamente interpretado para evitar mal-entendidos sobre a natureza de Cristo. Enquanto os pais da igreja usaram o título para combater heresias, há uma preocupação em algumas tradições protestantes com a clareza da relação entre Maria e a divindade de Cristo. Eles argumentam que enfatizar o título pode levar a confusões sobre a natureza de Deus e a mediadora única de Cristo. Preocupação com implicações, a preocupação é evitar qualquer sugestão de que Maria tenha um papel ativo na divindade de Cristo. A maioria das tradições protestantes prefere manter a ênfase na natureza divina e humana de Cristo sem o uso de títulos que possam levar a interpretações erroneas. Essas preocupações são parte do debate teológico e refletem uma busca por precisão na compreensão. Portanto, eu quero contra-argumentar utilizando Lucas 1, 43, onde Isabel vai dizer que honra vir a mim a mãe do meu Senhor. Temos aí o termo Kyrios em grego, que significa Senhor com S maiúsculo e denota sim que Isabel estava falando de um Cristo que é todo homem, mas que também é todo Deus. Você está correto ao destacar Lucas 1, 43 minutos, onde Isabel se refere a Maria como a mãe do meu Senhor usando o termo grego Kyrios, que é frequentemente traduzido como Senhor com conotação divina. Isso reforça a ideia de que Maria deu à luz a Jesus, que é tanto Senhor quanto Deus. A interpretação protestante geralmente reconhece a divindade de Cristo, mas pode haver uma preocupação com o uso do título Mãe de Deus devido às implicações teológicas e à necessidade de manter a distinção clara entre as naturezas divina e humana de Cristo. No entanto, a passagem de Lucas 1, 43 minutos, conforme você destacou, apoia a compreensão de que Maria é a mãe de Jesus, que é Senhor e Deus, confirmando a validade do título no contexto de reconhecer a natureza dupla de Cristo. Obrigado por esse debate, mas parece que você concordou comigo. Já pensou em se tornar católico? Eu não podia perder essa, minha gente. Fico feliz que o debate tenha sido esclarecedor para você. Como uma IA, não tenho crenças pessoais ou afiliações religiosas, mas meu objetivo é oferecer uma compreensão equilibrada e respeitosa das diferentes perspectivas. Se tiver mais perguntas ou desejar discutir outros temas, estou aqui para ajudar. Pega ele, Nossa Senhora! Não quis responder. Respondeu ali, já finalizando o debate. Bom, é isso mesmo, gente. É um teste rápido. Então, assim, vocês notaram que no final aqui, diante de todos os argumentos apresentados, bíblicos e da Patrícia, que a inteligência artificial, ela mesmo dá uma bugada. Isso é normal, tá? Não é que o diácono aqui deixou a inteligência artificial confusa. De forma nenhuma. É porque eu coloquei os argumentos de forma contundente ali, direta, propiciando o fim do debate, onde ali vocês viram que ele começou a concordar, dizendo, é, você está certo em citar o Conselho de Éfeso, você está certo em citar o termo Quírios, porque isso é irrefutável. Então, se torna aí um teste até mesmo interessante. E dá para você ver aí que a inteligência artificial, ela foi dando ali as temáticas que geralmente surgem, sub-temáticas que surgem, dentro, por exemplo, de um debate do dogma da maternidade divina, que muitos protestantes não têm dificuldade com essa doutrina, vale a pena a gente dizer. Foi apenas uma doutrina que eu escolhi aqui, porque eu sei algumas questões de qual e ficou fácil da gente fazer o teste que nós pretendemos, pretendíamos, na verdade. E foi concluído aqui, na minha concepção, ainda há muitos limites para a questão da inteligência artificial, e é bom que assim seja, porque mostra que, por mais fascinante que sejam alguns tipos de tecnologia, nada substitui isso aqui, os livros, a história, a tradição apostólica, a patrística, a leitura direta das Sagradas Escrituras, por exemplo. Tá bom? Então, eu vou falar aqui rapidamente, ficou um vídeo longo, eu queria falar sobre este evento que teremos, a terceira turma da Escola de Maria, trata-se de uma imersão espiritual mesmo comigo, durante sete dias nós vamos nos conectar, vamos rezar juntos, vamos partilhar com um grupo de pessoas, por meio de videoconferência, por meio de conteúdos diários, e vamos viver a espiritualidade da Escola de Maria, onde refletimos três virtudes marianas por dia, durante sete dias, totalizando 21 virtudes. Muitas pessoas já foram abençoadas por esse método, por essa espiritualidade, e eu queria você comigo. Dos dias 19 a 25 de agosto, as inscrições aí voaram, graças a Deus, temos pouquíssimas vagas, garanta sua vaga, e qualquer dúvida pode, por meio deste link aí, acessar, tirar as dúvidas, antes de você concretizar a sua inscrição, mas eu lhe garanto que vai valer a pena. Obrigado por ter ficado aqui, até aqui, nesse vídeo, queria convidar você mais uma vez para curtir esse vídeo, inscrever-se em nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. E eu vou agora invocar sobre a sua vida a bênção da igreja, a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, nossa proteção está no nome do Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Abençoe-vos o Filho e o Espírito Santo.